Olá, tudo bem com você? Nós estamos de volta aqui para falar da segunda parte, da parte 2, do que é que a mulher que está amamentando, a lactante que está amamentando, não pode fazer. Depois da vinheta eu conto para vocês o que eu separei para essa segunda parte. Estamos de volta e antes de eu falar para vocês a segunda parte, do que é um lactante que está amamentando, não pode fazer. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like para ajudar o nosso canal a crescer, de compartilhar o nosso conteúdo também e de salvar para ver depois. Primeira coisa aqui que eu marquei, é marcar o horário para amamentação. Não deve fazer isso, por quê? A amamentação é sob livre demanda. O que é essa livre demanda então, Renata? Me conta. O bebê vai mamar a hora que ele quiser. O bebê, ele, tem bebês que demoram mais tempo para esvaziar a mama e tem bebês que esvaziam mais rápido. Se o bebê fizer uma sucção mais forte, mais profunda, ele vai rapidinho esvaziar aquela mama e vai ficar saciado. Mas se o bebê for um bebê que suga mais devagar, mais lento, ele vai demorar mais tempo na mama. Então se o seu bebê mamou agora e daqui uma hora e meia, duas horas, ele quiser mamar de novo, não é que é porque o seu leite está fraco ou porque o seu bebê está passando fome, porque o seu leite não está sendo suficiente. Não, é porque o seu bebê tem um padrão de sucção mais rápido, esvazia a mama mais rápido, vai daqui a pouco estar com fome de novo. Se ele demora mais tempo mamando, aí ele vai demorar mais também para querer mamar de novo, vai dormir um sono mais longo. Então livre demanda, por isso que a mulher que está amamentando, ela tem a licença maternidade de quatro meses ou de seis meses, porque esse momento é para ela se dedicar à amamentação, ao aleitamento. Livre demanda, o bebê vai mamar o tempo que ele quiser. Como que você vai saber se o seu leite está sendo suficiente ou não? Então, você vai observar eliminações, que é fralda de xixi e evacuação. Evacuação, às vezes o bebê pode demorar alguns dias para evacuar, não vai fazer cocô todo dia, porque o leite materno é muito absorvido e sobra pouca massa para bolo fecal. Porém, o xixi tem que estar presente várias vezes no dia, e isso é um sinal de que ele está mamando o suficiente. O bebê vai dormir um pouco mais de tempo, ele vai ficar relaxado, Então, significa que ele está ganhando peso também de forma adequada. O ganho ponderal de peso nas consultas lá com o pediatra está dentro dos padrões da normalidade, é porque o seu leite é suficiente. Então, existem dicas que o bebê dá e coisas que você pode observar que provam que o seu leite é suficiente para o seu bebê, que ele não é fraco. Outra coisa que eu separei aqui. Ah, ingestão de álcool. Pode ingerir álcool enquanto estiver amamentando? A bebida alcoólica, ela pode prejudicar o sistema nervoso central do bebê, o desenvolvimento. E quando a mamãe ingere bebida alcoólica e amamenta, o bebê vai ficar mais irritado, ele vai ter mais dificuldade para dormir, e ele pode ter dificuldades também no seu desenvolvimento, atraso no desenvolvimento. O metabolismo do bebê, ele é diferente, ele é um metabolismo mais lento, ele vai demorar mais para processar esse álcool. Então, a orientação é que não ingira bebida alcoólica enquanto estiver amamentando. Por um acaso, se por um acaso, as mães que têm alguma dificuldade aí, acabar ingerindo uma bebida alcoólica, dá um tempo de pelo menos duas horas para amamentar. Não amamente logo após a ingestão dessa bebida. E a orientação principal é que não ingira bebida alcoólica enquanto estiver no momento do aleitamento materno, no processo todo de amamentação. Cigarro, já que a gente está falando aqui do álcool, vamos também então falar do cigarro, né? Pode fumar, não pode? Recomendação é que não fume. Mas tem mães que fumam e têm dificuldade de parar durante a amamentação ou até durante a gestação, isso não é motivo para desmame. Os benefícios do aleitamento, eles superam o fato da mãe estar ser tabagista. Mas alguns estudos realizados em 2016 mostraram que tanto a ocitocina quanto a prolactina, que são os hormônios, ocitocina é o hormônio que ejeta o leite para sair, prolactina é o hormônio que produz o leite. Eles são diminuídos na corrente sanguínea sob a ação da nicotina. Então a nicotina que está presente no cigarro, ela inibe a produção da ocitocina e da prolactina, que são hormônios que estão ali inteiramente ligados, são necessários para que aconteça o aleitamento. Então o cigarro, esses componentes dele passam para o leite materno. É importante então que a mãe não fume, mas se for fumante, tenta diminuir a quantidade de cigarros por dia e não amamente logo após ter fumado, não. Espera dar um intervalo para que possa amamentar depois, para que essa nicotina saia ali do seu sistema para poder amamentar. Mas a orientação é que não amamente. Mas se você não conseguir, não é um motivo para desmame. E tintura de cabelo, progressiva, selagem, pode ou não pode? Você tem que tomar cuidado com os componentes dessa tintura ou componentes dessa selagem, dessa progressiva. O cabelo e a tintura, que eles contêm amônia e alguns metais pesados, não é orientado. Você pode usar um tonalizante, mas pintar o cabelo tem que olhar mesmo os componentes que tem na tintura que você vai estar lá usando. Se tiver amônia e metais pesados, não é orientado durante o processo do aleitamento. E a progressiva e a selagem contêm formol e também contêm algumas substâncias que são pesadas que prejudicam o aleitamento. Então a orientação é que não realize esses procedimentos quando está amamentando. Ah, anticoncepcional. Então o que uma mãe que está amamentando não pode fazer em relação ao anticoncepcional? Usar anticoncepcionais combinados, que tenham estrogênio. O estrógeno. Algumas pessoas falam estrogênio, outras estrógeno, mas que não pode usar então esse tipo de anticoncepcional. O que você pode usar? Você pode usar pílulas de progesterona ou injetáveis de progesterona. Você pode usar DIU, você pode usar Implanon como método contraceptivo, mas os que contêm o estrógeno ou estrogênio não são recomendados na fase da amamentação. O que mais que eu separei aqui pra vocês? Ah, cafeína. Já que a gente falou ali do álcool e falamos do cigarro, então vamos falar da cafeína. Quando a gente fala em cafeína, eu tô falando de alguns chás, eu tô falando de refrigerante, eu tô falando de às vezes até um chocolate, que é mais ou menos ali parecido. Então, qual que é a recomendação? Essas substâncias também atrapalham o sono do bebê, deixam o bebê mais irritado e mais agitado. Seria bom que não consumisse esse tipo de alimento quando estivesse amamentando. Então, a cafeína que eu falei, né? Todos os alimentos que contêm cafeína. Observar sempre, porque não é só o café que contém cafeína. O que mais também? Ah, produtos light ou diet. Então, né? A gente quer perder logo o peso, como eu falei na parte 1 do que você não pode fazer quando está amamentando. Uma dieta rígida, né? Dieta muito rigorosa. O consumo também de produtos light e diet não é recomendado enquanto está amamentando. Por quê? Porque ainda não tem estudos que mostrem que esses componentes dos produtos light e diet não interfiram no desenvolvimento do bebê. Como ainda não tem estudos que comprovem, é melhor não usar. Então, a recomendação é que não use, porque ainda não se sabe os efeitos que pode causar no bebê. Não sabe se eles são seguros para o bebê. Então, é melhor não usar. Mesmo porque nós falamos no vídeo anterior que não é o momento de se fazer uma restrição calórica, porque já a amamentação gasta calorias e ajuda a voltar o peso pré-gestacional. Então, não é o momento de estar usando esses alimentos e nem mesmo fazendo dietas rigorosas. Vamos, então, só relembrar o que foi que a gente falou aqui. Nós falamos sobre a ingestão de álcool, falamos sobre o cigarro, falamos sobre a cafeína, falamos sobre cabelos, tintura, selagem progressiva, falamos sobre o uso dos contraceptivos e falamos também dos produtos light ou diet. Se você não viu a primeira parte, então você vai lá, olha, assista a primeira parte. A primeira parte eu falei sobre dieta rigorosa, medicamentos, uso de bicos, compressa morna e fria, sutiã de amamentação, água e chás e não acreditar no seu leite. Isso tudo a mulher, a lactante, a mulher que está amamentando, não pode fazer. E, nesse vídeo agora, uma coisa que eu esqueci de enumerar aqui foi marcar horário para amamentação, lembrar sempre da livre demanda. Então, se você tiver mais alguma dúvida, pergunta aí, deixa sua dúvida nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder e até a próxima.